A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20 Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse, Senhor tem piedade do meu filho, ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água, levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo Jesus respondeu, ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino, então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele Na mesma hora, o menino ficou curado Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu, porque a vossa fé é demasiado pequena Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda Direis a esta montanha, vai daqui para lá e ela irá E nada vos será impossível Possível e impossível Nosso Senhor quer nos colocar diante de situações que parecem muito difíceis Mas com a sua presença, elas podem ser superadas, podem ser vencidas A fé que aqueles discípulos tinham, precisava crescer Era ainda muito limitada, muito pequena, muito frágil Mas Nosso Senhor quer ajudá-los A fim de que eles também se disponham a abrir-se a graça de Deus E nessa abertura à graça, nós vemos as coisas se transformarem e se modificarem Não significa necessariamente, em qualquer circunstância Que tenhamos que ter ritos de exorcismo Penso que o melhor exorcismo é espalhar o bem, é falar o bem O melhor exorcismo é você viver segundo o amor do próprio Deus Aí a gente acaba expulsando a ação do demônio É palavra de vida eterna O melhor exorcismo é você viver segundo o amor do próprio Deus O melhor exorcismo é você viver segundo o amor do próprio Deus